Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito boa tarde. Tô vindo aqui pra continuar repercutindo a vitória contra o Metropolitano, uma vitória que tem muita gente com o pé atrás, eu não sei porquê. Talvez pra muitos torcedores do Atlético existia o imaginário que o Atlético ia golear e ia passar por cima. Mas não foi assim, mas não foi assim por N fatores, não é porque o Atlético jogou mal. Muito pelo contrário, teve domínio de boa parte do jogo da maioria das ações. Pra vocês terem noção, o Atlético acertou 85% das ações. 85% é um índice muito alto, gente. É um índice muito alto. Quando você tirava 8,5 na escola, tenho certeza que você ficava feliz. Quando seu filho ou sua filha vem mostrar que tirou 8,5 na escola, você fica feliz. Se você tem 85% de aproveitamento no seu trabalho, você fica feliz. Então não é porque você tinha uma expectativa muito acima, que a atuação do seu time acaba virando uma atuação negativa. Muito pelo contrário, gostei da atuação do Atlético. Achei que o Atlético mostrou muita coisa. E eu tô vindo fazer esse vídeo aqui pra explicar alguns conceitos. Vou mostrar prints, obviamente. A gente não pode mostrar imagens por questão de direitos de imagem, direitos de transmissão e tudo mais. Mas vou botar alguns prints pra explicar algumas bases desse novo Atlético. Porque é um Atlético que mudou poucas peças, mas a gente vê movimentos bem diferentes daquela equipe que deu a arrancada na reta final do ano passado. Mas queria elogiar alguns fatores antes de começar a listar três pontos. Acho que o Atlético ontem teve muito repertório no último terço. Finalizou, cruzou, finalizou de dentro da área, finalizou de fora da área, bateu falta, jogou com os laterais por dentro, jogou com os laterais por fora. Os entrelinhas atuaram por fora também em alguns momentos, que são Nicão e Vitinho. Você teve Canezinho jogando às vezes até como centroavante, a movimentação de Kaiser, a movimentação de Richard. Então era um time que estava inquieto e buscando agredir o máximo o adversário, que era um adversário que veio com uma linha de 4, uma linha de 5. Então veio muito fechado. A gente já falou sobre a retranca, né? Tem um vídeo mais cedo falando dificuldade de penetrar numa retranca. O Atlético que já usufruiu muitas vezes de um esquema mais fechado, de um esquema mais reativo. Então acho que é uma mudança de ideia de jogo, é uma mudança de alguns movimentos. Então, obviamente, vai levar um pouquinho mais de tempo para a gente ver essa mudança sendo cada vez mais efetiva. Mas é uma mudança que já traz bons sinais. É muito mais prazeroso, pelo menos para mim, ver as ideias que são postas em campo nesse trabalho do Antônio Oliveira. Sempre buscando um time bem coeso, um time bem coerente, um time que se encontra, um time que chega muito fácil ao gol adversário. Rapaziada, 87 vezes a gente chegou ao gol adversário. Isso não é pouca coisa, sabe? A gente acompanhou um Atlético super duro ano passado. Acho que duro é uma boa expressão. Não conseguia chegar no gol adversário com tanta facilidade. Quando chegava, botava a bola no gol. Agora chega muito e ainda precisa melhorar um pouquinho essa questão da efetividade, da eficiência, da capacidade mesmo de converter as chances que cria em gols. Mas, por exemplo, eu acho que a gente precisa entender muito o contexto da partida. Se o Vitinho tivesse feito o gol ontem, logo aos 18 minutos, quando ele trouxe para dentro, bateu no ângulo, eu acho que a partida seria extremamente diferente. Então o Atlético só conseguiu achar o gol na reta final. Então acho que vale a gente entender também que, às vezes, o fator sorte entra no futebol. E o fator sorte, em vários momentos, não ajudou o Atlético ontem. Falta do Licão poderia ter entrado. O lance de Vitinho e Abner poderia ter dado certo. Mas uma boa partida do Vitinho vale destacar. Mas qual o outro lance que poderia ter entrado? Enfim, cruzamento do Abner que o goleiro acabou pegando. Então são situações assim que o Atlético chegou ao gol da adversária. Chegou com perigo, mas por um detalhe não abriu o placar. Se tivesse aberto o placar no primeiro tempo, seria um contexto extremamente diferente para o resto da partida. Acho que faltou aproveitar um pouco os espaços na reta final do jogo. Acho que o Atlético não conseguiu desfrutar principalmente com o Reinaldo. O Reinaldo não entrou bem. O Iago já entrou melhor. Mas na reta final eu imaginava que o Atlético ia deitar e rolar, principalmente depois da expulsão do jogador do Metropolitanos. Mas não aconteceu. Mas vamos direto aos três pontos. Porque é importante a gente conseguir trocar essa ideia com vocês. Porque às vezes a gente fala de conceitos de um futebol mais tático, utilizam táticas. Eu não sei se são todos os torcedores que entendem o que vem acontecendo nesse novo Atlético, as mudanças que vêm acontecendo. Então, número três. Ponto de número três. Qual o novo quesito, qual a nova ideia que eu quero trazer aqui? São os jogadores na entrelinha. Acho muito importante a gente entender que, por exemplo, Nicão e Vitinho, na teoria, seriam os jogadores abertos. E até em algum momento foram esses jogadores abertos. Mas a concepção de escalação é dentro de um 3-6-1, que é a nova maneira que o Atlético ataca, desses dois jogadores entre a linha de defesa, como vocês estão vendo no print aí, e a linha de ataque. O Metropolitano tinha quatro jogadores na linha de ataque, cinco na de defesa. Então, já tinha menos espaço ali naquela zona. O que o Antônio Oliveira pensa? Vou botar esses jogadores ali para tentar desfrutar o pouco espaço que tem. Porque se eles forem bater de frente com a linha, vai sempre ter superioridade numérica do time adversário, do time que está marcando com mais gente. Então, esses caras ali são para aproveitar esse espaço. Às vezes você pode ter um erro de sincronia, de marcação entre linha defensiva e linha de meio campo. Então, são jogadores ali que com muita movimentação, muita capacidade de proteção, de finalização, de girar jogo. E Vitinho e Nicão realmente trazem isso para o jogo. Acho que a gente precisa destacar a belíssima fase do Nicão. O Nicão, como um articulador central, é um jogador foda, um dos melhores do Brasil. E tem o Vitinho crescendo muito, saindo da ponta e vindo para o meio. E o Vitinho cresce, assim, pelo menos 30% do seu futebol. É um jogador que está mais perto do gol. É um jogador perigoso. Era uma movimentação que a gente comentava muito sobre o Pedrinho. E acabou que deu certo com o Vitinho. Então, acho que é um jogador que, estando mais perto do gol, tendo mais capacidade de finalizar, mais capacidade de encontrar seus adversários numa zona que, durante o jogo, em vários momentos, concede espaço para o Vitinho. Acho muito importante. Então, como vocês estão vendo no print aí, Vitinho e Nicão são nossos entrelinhas. Eu acho que é um ponto de número 3 muito importante para a gente entender essa nova configuração ofensiva. Por quê? Porque a gente tem os entrelinhas por dentro e os corredores ficam com os jogadores de amplitude. Às vezes podem ser laterais, às vezes podem ser meias, às vezes podem ser até mesmo os entrelinhas. O Atlético é um time que tem pouco posicionamento fixo. Então, acho que vale essa abordagem, esse novo entendimento. A gente falou da entrelinhas de número 3. Agora a gente vai falar de número 2, que é a busca pelos triângulos. Cara, quando eu comecei a estudar futebol mais a fundo, foi o time do Simeone que me chamou a atenção nessa busca pelos triângulos. O que é a busca pelos triângulos? É basicamente você gerar uma roda de bobinhos, os rondos, tentar buscar. É opções de passe. Quando o cara está com a bola, ele sempre tem duas opções de passe. Então, o Atlético tem triângulos muito claros. Pelo lado esquerdo, ontem, quando começou a partida, era o Vitinho na entrelinha, o Cittadini na base e o Abner aberto. Do outro lado, era o Eric na base, Canezinho aberto e o Nicão na entrelinha. Então, isso, quando você tem a bola na base, no jogador de base, que ontem, em vários momentos, foi o Cittadini e o Eric, você tem a opção de dar, ou no entrelinha, um passe mais frontal, um passe mais reto, ou você abrir o jogo com o cara da amplitude. Além disso, você ainda tem a participação de dois jogadores que têm mais liberdade, que é o primeiro volante e o camisa 9. Então, o Atlético, basicamente, em alguns momentos ali, jogando 4-1, 4-1 e esses dois números 1 aqui são os caras de mais movimentação, mais liberdade. O próprio Renato Kaiser falou que o Antônio Oliveira e o Autore pedem isso para ele durante os treinamentos, durante essa troca de treinador. Então, o Kaiser não vai ser esse cara fixo como foi em vários momentos ano passado. Então, acho que essa busca pelos triângulos, essa busca por ser um time que se encontra mais fácil, tem mais diálogo, tentar gerar linhas de passe é algo muito interessante. Então, sempre que você visualizar o Atlético, pensa em visualizar os triângulos que são formados em campo. Porque, às vezes, até mesmo na saída de bola, você tem Richard, Thiago Heleno e Pedro Henrique, aí você tem Pedro Henrique, Eric e Cittadini, Pedro Henrique, Eric e Canezinho, enfim. Acho que, em vários momentos do jogo, o Atlético vem formando essa questão geométrica. tem até um livro de um arquiteto belga, que eu esqueci o nome, que ele cita a geometria no futebol como uma das bases para a geometria dentro desse mundo moderno. Então, uma coisa não está desvinculada à outra, como a gente conseguiu ver no print, muito interessante, essa busca por triângulos. Se você ainda não conseguiu visualizar, volta um pouquinho, que você vai ver com total clareza. Fiz as demarcações ali com as linhas. E para finalizar, questão de número 1, eu vi muita gente falando besteira nas redes sociais, ah, o Atlético só chegou ao gol por causa de um chutão. Gente, não é por causa de um chutão, porque eu vou explicar para vocês, obviamente não posso botar o lance do gol todo, mas tentei traçar pelas linhas. Primeiro, começa com um passe para trás, porque estava difícil de penetrar na defesa do Metropolitanos, então a gente precisava buscar zonas com menos marcadores, ou para finalizar, ou para construir. Então, o que o Vitinho faz? O Vitinho dá um passe para trás e encontra o Thiago Heleno. Nesse momento, você vê que tanto o ataque do Atlético, quanto a defesa do Metropolitanos, vem caminhando para frente. Renato Kaiser, acho que o Canezinho está no lance também, Nicão, induzem a defesa do Metropolitanos caminharem para frente. Quando eles caminham para frente, o que acontece? O jogador da amplitude, nesse momento, é o Kelvin. O Kelvin espera e sabe atacar o espaço na hora certa. Então, tudo é calculado. O Atlético, em vários momentos, vai precisar buscar essa criação em zonas anteriores do campo e ter uma sincronia muito inteligente, muito alinhada, muito entrosada, para conseguir atacar esse espaço. Para vocês terem noção, indico, quem não viu pegar o gol do Chelsea contra o Real Madrid, foi basicamente a mesma coisa. Rudiger tentando o Pulisicic, nesse espaço que é gerado atrás da defesa adversária. Obviamente, precisa tomar muito cuidado para não ser pego por questão de impedimento, mas é uma tática que vem sendo utilizada. Como eu falo, futebol não é mais um jogo de bola. Futebol é um jogo de espaços. E isso precisa ser muito bem observado. Beleza, pessoal? Então é isso. Trouxe elementos muito legais que a gente teve no jogo. Antônio mostrando que é realmente um bom treinador. Espero que essas ideias interessantes continuem ao longo de toda a temporada. E conto com a presença moral e a ajuda de vocês ao longo de toda a temporada também. Tem live mais tarde. Amanhã tem jogo contra o Paraná. Então é isso. Tamo junto, Anás, rapaziada. Obrigadão pela moral de sempre, viu?